Os microfones, deixo só o meu. Aquela mesma sequência, eu que vou autorizando aqui. Quando estiver ao vivo, aí você me diz. Ok? Então, boa noite, senhoras e senhores, clarinenses, internados, presentes. Só que a atenção de Deus, em nome da comunidade clarinense, declara mais uma sessão ordinária. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Repórter Amarelinho, Difusora, Fora News e Portal PNTS, CESFM, também está o João da Cê, 24 Horas, aqui, Portal, nos dando assistência e também transmitida a sessão. Eu queria, antes de iniciar também a sessão, registrar aqui a presença do ex-vereador Alain Pedrosa, que veio hoje a nosso convite aqui a assistir a sessão, e também os demais assessores dos vereadores. Eu queria pedir aos vereadores que pudessem manter o distanciamento mínimo aí entre um e outro nas bancadas. E a nossa sessão de hoje, a exemplo da última, será da mesma forma. Nós teremos vereadores aqui, de forma presencial, participando da sessão, confirmar a presença de 10 vereadores, e 4 vereadores nas suas residências, de forma virtual. Então, nós estamos já aqui com os vereadores acessando a nossa sala, de reunião virtual. E, então, dando continuidade aqui aos trabalhos, gostaria de falar para o vereador Celso, que é o primeiro secretário da Augusta Casa, que é o primeiro secretário da Augusta Casa 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 Obrigado. 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 Senhoras e senhores vereadores, neste momento há uma informação. Vereadores, tenha a próxima vez para o acordo com a tecnologia que permaneça como estão. Aprovado. Retorno ao acordo com o vereador Celso para que faça a leitura da pauta desta sessão. Apoio da sessão final é o primeiro sem dúvidas. Apoio da sessão final é o primeiro sem dúvidas. Apoio da sessão final é o primeiro sem dúvidas. Apoio da sessão final é o segundo sem dúvidas. Apoio da sessão final é o primeiro sem dúvidas. O segundo sem dúvidas. Apoio da sessão final. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o O que especifica o requerimento de número 010 para o número 010 para o número 010 para o número 010? O que especifica o requerimento de número 010 para o 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 número 010 Senhor secretário-segualdo-segualdo, Senhor Jair Rodrigo da Silva, Senhor Jair Rodrigo dos Santos, o que específico? 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 prefeito dos conselhos do Brasil e seja conseguida gratificação adicional e insalubritária para os jornalistas de terapêutas ao regional de Bairro do Mundo em razão da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional da economia de governo com o importe de 40% sobre o valor do salário conforme o projeto educativo da lei em André, com indicação do número 103, 4.020 de altura do vereador da violência então, secretário principal de governo, senhor Número Ferreira de Souza que é o diretor do hospital de Bairro Múnios segundo a vida vazio que seja feita central de material de esterilização no hospital é em casa do número 104 4.020 é a autoridade da violência então, prefeito do governo do senhor do Brasil que seja feito uma feira livre na vitor quatro feiras no mercado central do Círculo e o comenta nossa palavra para a gente sobre o demônio que o para todos os movimentos outros do senhor vai Oi, estão lindo a pauta? Eu, neste momento, coloco a pauta em destaque, se houver algum destaque, a pauta, por favor, o vereador, peça a palavra para a gente poder liberar o microfone. Vereador Davi. Presidente, eu gostaria que houver uma correção... ...na minha proposição de número 12 e na minha proposição de número 13. A número 12, eu solicito para o secretário Florentino Neto, secretário de Saúde do Piauí, e para o doutor David Térez, para que seja dado os 40% de insalubridade do fisioterapeuta do Hospital Regional de Béria e Múnia, e não o prefeito João Rodrigo, porque ele não pensa com o prefeito, ele não pensa com o prefeito, ele não pensa com o prefeito. E a doutora não cresce... Ok, por parte, vereador. Só estante. Vamos, para não ter falha, vamos anotar um a um. Seu francês, você acompanha de novo? Ok? Está registrado. Próximo, vereador. A proposta de número 13, o que é o nome do secretário de governo do professor? E ele também não vai falar... ...estado, é apenas o secretário de governo, o secretário de saúde do governo, o doutor Florentino, e o doutor David Deves. Porque se retrata o Hospital Regional de Béria e Múnia, não é competência do Poder Executivo Municipal. E aí? O Francisco, eu vejo estranhado, o pessoal está sendo vereador? Está registrado, vereador David. Vereador Salomão, por favor, o microfone do vereador Salomão. Boa noite. Boa noite. A minha fala, a minha questão de ordem com relação aos requerimentos, Vossa Excelência, eu, como aqui não está especificando, e nós não temos uma matéria para a gente verificar, eu sei que vai ser colocado em votação, eu gostaria de pedir visto, que nós possamos estar percebendo qual o conteúdo desses requerimentos. O que o senhor diz que especifica, é que especifica e a gente não tem algum conteúdo dos requerimentos. Muito obrigado. Anotando o pedido do vereador Salomão para ter conhecimento aos requerimentos antes da votação. Registrado em mesa. Ok? Mais algum destaque? Vereador Antônio José, o microfone. Não havendo mais destaque é palco, dano em aberto no grande expediente. Primeiro vereador a falar, o vereador Bilô. Todos falaram na bancada para facilitar a comunicação virtual, da forma que foi na sessão anterior. Obrigado. E também ao vereador da situação, como também à imprensa de casa presente, em nome do nosso amigo João, e as pessoas presentes aqui na galeria do Parlamento Municipal, em nome da Rádio Santa Clara, que transmite para a zona rural e zona urbana, meu fraternal, boa noite, a sociedade colerense. Meus amigos, nós vivemos em tempos de escuridão. Em tempos em que toda a civilização mundial tem que se unir e não é diferente do Brasil, nem do Piauí, nem do Floriano. E nós vemos o sofrimento da população de Floriano e está sofrendo muito devido à pandemia. E na sessão passada, nós propomos aqui uma proposição que é uma indicação para o Executivo Municipal de Floriano de se sensibilizar com o povo, os ferrantes que vêm da zona rural e para os bairros de Floriano, da zona rural, vender suas frutas, hortos e grangeiros, ou seja, seus produtos que produzem humildade, com bastante sacrifício na zona rural, para as hortariças e para a extrafeira municipal de Floriano. E o que estava vendo e está vendo ainda? A gestão pública municipal desencabiciando essas pessoas para que não vendam seus produtos no mercado central. Como também os produtores de artesanato dos bairros. A mesma coisa acontece. Então nós propomos aqui uma indicação que foi palco aqui de discussão na sessão passada. Essa indicação, eu já estou com a cópia dela lá em casa aprovada, ela pede o seguinte, meus amigos, que a gestão pública municipal feche a rua José Guimarães no sentido norte e no sentido sul. E feche também a rua Luiz Ibeiro, no sentido leste, que dá acesso ao Comercial Carvalho, e no sentido oeste, que dá acesso à Avenida Bucaneta. Para quê? Para fazer uma feira livre todos os dias, de segunda a domingo, e não ficar especificamente só a feira que é realizada tradicionalmente, para que possam vender seus produtos. Nós estamos aqui, porque tem uma pancada de situação no organismo da viola. E leve esse lamento do povo do Cerente, eu estou pedindo isso, porque eu vivo lá em Cerente, eu vejo o lamento das pessoas. As pessoas vivem lá coadas, vivem fugindo. E nós nos sentimos até prejudicados, porque quando a gente vê um semelhante, uma pessoa que vive especificamente no dia a dia, de vender seus produtos, aquele sofrimento, a gente fica triste. E nossa proposição, nossa indicação, no sentido, para que o executivo faça a sensibilidade, de tornar a vida dessas pessoas mais fácil e que possam levar os produtos para alimentar suas famílias quando vier vender esses produtos na Feira Livre de Floriano. Meus amigos, eu só deixo esse flamengo, eu estou em cima desse intuito, pedindo a gestão pública municipal de Floriano para que torne isso mais fácil para o povo de Floriano. Meus amigos, minhas amigas, meu fraternal, boa noite a todos. O próximo vereador inscrito pela ordem de sorteio será o vereador Fábio Braga. Desliga a câmera quando levar de um lugar para outro. Desliga lá, não tem jeito. Senhor presidente, em nome do vereador, em nome do vereador Alain Pedrosa, plenário e as demais lideranças políticas presentes. Senhor presidente, eu quero dizer sobre esses requerimentos que foram apresentados, dos quais eu sou autor, também do vereador do Antioquia, que se trata das propostas que foram registradas no plano de governo do então candidato, João Rodrigues, hoje prefeito do Floriano. Nós estivemos participando de uma conversa aonde nós fomos questionados o que tinha sido executado, o que estava em andamento. E como sempre acontece, as pessoas colocam nos vereadores toda a responsabilidade, até que nós não fomos fatos do governo. e a pergunta é, mas vocês não sabem, vocês não acompanham? Sabemos, nós acompanhamos no dia a dia, algumas coisas são mais visíveis, outras no encanto. Por conta disso, nós resolvemos apresentar esses requerimentos para que seja explicado, para que a gente possa saber do plano de governo que foi registrado no TRE durante o período de campanha, aquilo que de fato foi executado, aquilo que está iniciado, mas que ainda não teve a sua população, aquilo que não aconteceu, porque havia uma expectativa muito grande criada pelo voto então candidato e reforçada durante o mandato e que as coisas seriam melhores e mais fáceis por conta da tão falada integração. Era uma integração com todas as esferas de governo e que isso facilitaria muito o processo. E nós, questionados que fomos sobre aquilo que aconteceu, o que não aconteceu, o que está em dia e o que aconteceu, o que não vai mais acontecer, e o que ele vive, nós resolvemos perguntar quem tem as informações daquilo que tem, que é o Poder Executivo Municipal. Então, com relação aos requerimentos, era essa observação que eu gostaria de fazer, o vereador José já falou com a gente, e entendemos que será bom para todos nós, vereadores, independente de oposição ou de situação, que teremos informações diretamente das pessoas que têm a responsabilidade de responder e que sabem que têm detalhes de cada uma das questões. com relação à proposta, vereador de Burcu, eu quero solidarizar e me associar à Vossa Excelência com a preocupação com esses pequenos empreendedores, o pessoal da agricultura familiar, o pessoal da feira, porque não têm salário e eles precisam vender seus produtos que são perecíveis e que têm um prazo de validade muito curto, exatamente por serem perecíveis, e aqueles que já tinham esses produtos produzidos viram se perder por não poder comercializar, então eu quero me solidarizar, me associar com a Vossa Excelência nesse meio, dizer que a proposta de Vossa Excelência é uma, nós temos aqui uma outra que foi apresentada, nós temos também uma proposta feita pelo pessoal da visita das áreas, da Secretaria, da SIDER, da SIDER, da SIDER, onde tive a oportunidade de participar de uma reunião nessa semana passada e que eles têm essa mesma preocupação, preocupação não é só com as empresas, com as lojas, sem o PJ, é do informal, é do feirante, e eles precisam achar uma forma de ir aos poucos flexibilizando para normalizar essa situação, então, que essas propostas possam ser analisadas juntos, inclusive, se for o caso, uma reunião com os autores das propostas, Nossa Excelência apresentou, o vereador Davi, o vereador Salomão, na sessão passada, tratou desse assunto também, a classe empresarial tem, hoje à noite, eles tiveram outra reunião e apresentaram aí, elaboraram aí um documento que será apresentado, e entre outras sugestões, tem essa que trata dos perantes, é um problema realmente grave que precisa ser enfrentado e que precisa ser tratado com carinho, com atenção específica, cada um tem uma realidade e não pode se tratar de uma forma genérica e desigual. Quero também, senhor presidente, falar sobre uma proposta, no nosso entendimento, absurda, que foi feita para a utilização do espaço de Maria Bonita para uma clínica. A importância da clínica, desculpa, terminar o turismo, a importância da clínica não se discute, não se discute, é algo extremamente importante, se acontecer vai ser muito bom para a nossa cidade, nós vamos torcer para que isso dê certo, vamos torcer para que isso dê certo e que se tiver algo que nós possamos fazer para ajudar, estamos ao inteiro desse povo. Mas a proposta no início, ela nos pareceu absurda, pela importância cultural, histórica daquele imóvel, localização, inclusive, de um circuito turístico da cidade, com a vocação para o turismo e cultura-arte. E hoje, nós vimos nas redes sociais que o prefeito Manuel Nix já descartou a possibilidade de fazer naquele prédio. Então, eu quero aqui, sou vereador de oposição, tenho feito minhas críticas ao governo, mas tenho dito que aquilo que ele acerta é preciso reconhecimento. E eu quero dizer aqui que a atitude do prefeito foi mais correta. Era um absurdo a proposta da utilização daquele local para esse fim. Vamos lutar agora por duas coisas, para que de fato seja implantado o vereador David. Essa clínica é muito importante para a nossa cidade e lutar pela preservação, pela recuperação daquele patrimônio da cidade que já havia há muito tempo. Todo ano se ensaia a restauração, vem apoio não sei de onde, vem recurso não sei de onde. E precisa, precisa transformar aquilo ali num centro de arte, cultura, precisa transformar aquilo ali naquilo que é a sua vocação natural. Como lá atrás foi escola, então que seja um local para oficinas de arte, um local que tenha um restaurante de comidas típicas. Então, quero parabéns ao prefeito de Joréu por ter voltado atrás dessa decisão e ter entendido que aquele local não tem essa vocação. Ouça a parte do presidente. Obrigado pela parte do vereador, porque esse assunto ele está relacionado ao vereador Maurício Pizerri, poderia deixar de aparteá-lo e agradecer que a possibilidade da fala. Dizer que em 2017 um dos primeiros, uma das primeiras proposições, uma das primeiras proposições que eu coloquei faltado aqui nesta Câmara foi, neste mandato, foi a solicitação da restauração do terminal turístico. Está lá, está aqui aprovado por todos os vereadores que as indicações e os requerimentos eram colocados em votação para aprovação e foi aprovado por unanimidade. A nossa requisição foi restaurar o terminal turístico, que é o símbolo do início da nossa cidade, primeira escola para escravos libertos, para filhos de escravos libertos. então lá, a nossa solicitação, inclusive o projeto trabalhado com a Anísia, que é a pessoa que é do nosso grupo político que apoia, que é do teatro, que é da cultura florena, é que ali seja a nossa casa da arte. Toda cidade de Médio Grande Porte tem uma casa da arte, Floriano não tem. Então, está lá, está aprovado desde fevereiro de 2017. Esta proposta tinha sido, na época, levada ao prefeito, o prefeito tinha concordado com essa proposta, e fui pego até de surpresa com a possibilidade desta clínica, dessa policlínica infantil, que na realidade é a proposta de uma policlínica infantil. Quero aqui também registrar que sou favorável à policlínica infantil, a esse CI, esse equipamento que realmente a cidade precisa, mas que seja feito em outro local. Aquele local ali é um local cultural, histórico, e que gastaria-se muito recurso para a adaptação daquele ambiente, daquela edificação para algo relacionado à saúde, além de não ser um local apropriado. Então, também queria dizer que o prefeito foi sensato, realmente, de reconhecer que o secretário foi totalmente equivocado na sua intenção de mexer naquele patrimônio. Obrigado. O sentido da nossa fala. Reconhecer, apesar de sermos vereadores da oposição, nós temos dado demonstração aqui na Carta, que não trabalhamos no contra, por ser contra, não trabalhamos no contra pior, melhor, e a decisão do prefeito foi a mais acertada. Não se deixou levar por aquela ideia que, por ser um equipamento importante na área da saúde, as pessoas, no primeiro momento, poderiam imaginar que justificaria ser instalado em qualquer lugar. Ainda bem que voltou atrás, agora vamos lutar pela implantação desse equipamento, mas também pela recuperação daquele morro, pela história da nossa cidade, um local que tem toda uma vocação para fomentar a cultura, aumentar turismo na nossa cidade, então nós precisamos dar essa destinação. E dizer que existem outros imóveis que são tombados na nossa cidade, que precisam do mesmo cuidado, da mesma atenção, e que o nosso plano diretor já contempla tudo isso, a parte de tombamento, o local, o zoneamento da cidade, onde determinados estabelecimentos devem ser instalados ou não, onde pode e não pode ser instalados, que seja subido esse zoneamento e que se utilize em muitos tantos e tantos imóveis, seja no estado, no município, esteja aí fechado. Ouça a parte da educação. é uma iniciativa muito boa, né? essa poligrinha infantil ao nosso possível. mas eu deixo ali a minha inflação, nós não temos uma lupa ali do matador, a matadora é abandonada com a estrutura, uma infraestrutura muito grande, ali, adornada, como também nós temos o prédio da poligrinha, ali na construção eu acho necessária a cobrança é da conclusão dessas duas obras ao governo do estado. se o governo municipal permaneça o governo do estado já há tantos anos nos mandatos porque não há é a conclusão dessas grandes obras que vai dar benefício a nossa população muito grande, principalmente liberadores. Já temos que estar com uma preocupação preocupação da saúde município pós pandemia. Nós tivemos aí durante esses três anos que passaram praticamente os nossos postos de saúde não funcionaram. Aí veio um programa no saúde de bom e o governo foi só mais uma ação eleitoreira e mostrou-se a falência da saúde do nosso município em relação aos postos de saúde. E torço aqui e apesar de toda uma situação crítica que nós estamos vivendo no nosso município no nosso país tenhamos uma tensão voltado já que sabemos que esse momento da pandemia vai passar. Mas lembrem nós já tivemos aí um atentor na saúde de três anos nos postos de saúde onde observamos que a população deixou até de procurar os postos de saúde porque não tinha atendimento de saúde. E estou testemunhando isso tem provas também sobre isso do que estou falando e fica com uma preocupação que não aconteceu durante aí seus três anos como pode acontecer em apenas seis meses. Muito obrigado, vereador Guadalha com o senhor Alcácio. Agradeço a parte que você deixe de dar comigo para dizer que concordo com essa preocupação com relação ao tempo e esses dois imóveis que estão essas duas obras que estão paradas aí UPA Policlínica e que a gente vai ser importante mas que não seja mais uma a simplesmente começar e que não seja concluído e que na reunião que nós participamos com a Secretaria de Saúde e Finanças a respeito do demonstrativo quadril mestral questionamos isso essa questão do atendimento nas unidades básicas de saúde as pessoas não deixaram de adoecer se elas não estão procurando o hospital por conta do risco do medo da contaminação e as unidades básicas de saúde também não estão com atendimento isso vai gerar aí com certeza uma demanda reprimida vereador e se o atendimento já era demorado a expectativa para exames para consultas já demorava nós vamos ter aí uma situação mais grave ainda no pós-pandemia obrigado presidente oi seguindo a nossa ordem de sorteio das falas nós ouviremos nós ouviremos agora o vereador Celso Cavalcante consulta o vereador Acácio se vai querer fazer uso da fala boa noite a todos dá para ouvir aí presidente tá dando para ouvir aí presidente oi agradeço cumprimentar o primeiro secretário Celso cumprimentar os vereadores da oposição em nome do vereador Fábio Braga cumprimentar os meus meus amigos vereadores em nome do vereador Davi cumprimentar todos aí que estão acompanhando através aí na câmara nas cadeiras da câmara e é minha fala é rápida somente para falar um pouco sobre o centro especializado infantil teve todo esse problema aí do local algumas pessoas questionaram então é só para esclarecer também que não foi uma ideia do prefeito ele recebeu essa ideia do secretário de saúde James uma ideia muito boa inclusive nós temos aí percorrido esses quatro anos de mandato em busca da implantação do centro especializado em reabilitação o C4 então essa é uma luta nossa que nós temos aqui na nossa cidade para as crianças que tem algum tipo de deficiência seja ela física intelectual visual auditivo então foi uma ideia muito boa né então fiquei feliz também quando eu vi a mensagem do a postagem do prefeito no Instagram a gente tinha conversado na sexta-feira sobre isso então eu vi a postagem hoje que não ia ser mais usado né o centro cultural lá no CAIS então aí vai ser mais um caminho para termos ele colocou lá na sua fala que vai ser um caminho para reformar o centro cultural e não deixar de lado a ideia do centro especializado infantil né que é o espelho do CI Terezinha então é só para mim poder expor um pouco da do que eu sinto né sobre essa questão do C4 do CI né que é o centro especializado em reabilitação uma matéria muito importante um projeto muito importante para mães para os pais que tem uma criança com algum tipo de deficiência então a minha fala só é essa presidente agradecer aí desejar uma boa noite a todos os colegas variadores e parabenizar aí a todos que estão fazendo aí essa transmissão ao vivo muito bom viu obrigado ao vereador da casa seguindo os inscritos por ordem de sorteio para uso da fala teremos agora o vereador Dessin seu presidente mesmo diretor desta casa novos vereadores imprensa colaboradores servidores da câmara municipal de Floriano pessoas que estão nas galerias também pessoas que estão a nos assistir pelas redes sociais e que estão nos ouvindo pelas ondas da rádio Santa Clara boa noite a todos estamos aqui mais uma sessão e a nossa preocupação com esse momento que vive o nosso país só aumenta são situações difíceis situações que nós gostaríamos muito que tivesse alguém que tivesse passado por essa situação antes que pudesse dizer qual a melhor forma de proceder qual a melhor forma de agir infelizmente não temos e aí a gente fica na avaliação das pessoas que estão à frente do nosso país do nosso estado do nosso município com relação a decisão que cada um tem tomado se é de fato decisão correta ou não nós temos procurado fazer o nosso papel eu tenho ressaltado isso aqui quase todas as minhas falas temos procurado cumprir com o nosso papel enquanto legisladores dessa cidade na última sessão apresentamos uma indicação encaminhada ao poder executivo solicitando a inserção no rol das atividades essenciais das clínicas de psicologia e depois que nós divulgamos esse trabalho veio a sugestão das clínicas de psiquiatria e psicanálise nós estaremos adicionando essa indicação para encaminhamento também e depois que nós divulgamos seu presidente esse trabalho a quantidade de mensagens que nós recebemos das pessoas falando da situação que estão vivendo falando do momento difícil que estão passando também naquilo que diz respeito à saúde mental e aí vereador salamolanda é preciso dizer uma vez mais cuidar da saúde mental das pessoas também é essencial vereador me dizia aqui no início da sessão que muitas outras cidades já têm adotado esse procedimento e nós estamos aguardando a nossa cidade nós estamos aguardando o nosso município também tomaram uma atitude além da liberação das clínicas para que os profissionais da área da psicologia possam trabalhar nós solicitamos um programa de acolhimento psicológico da secretaria municipal de saúde tanto presencial quanto online porque nem todo mundo também tem condição de pagar aquela consulta com o psicólogo com o psiquiatra e aí a necessidade de haver também o acolhimento psicológico por baixo da prefeitura municipal e da secretaria de saúde mas como é de praxe eu preciso falar aqui para que as pessoas eu estou achando tão importante essa elevação da divulgação das sessões para as pessoas ouvirem a verdade porque a verdade cabe em qualquer lugar infelizmente aqui na câmara pelo menos do que se refere ao trabalho desse vereador não se tem resposta de nada do poder executivo de nada eu via que esta é uma via de mão única que só a câmara reconhece quando o poder executivo acerta mas o poder executivo jamais reconhece quando o poder legislativo acerta quando um vereador tem uma iniciativa quando um vereador quer contribuir jamais eu vereador desse fim seu Manuel Simplício nunca vi nunca vi uma iniciativa de reconhecimento que seja livre de questões eleitoreiras e politiqueiras ou que não seja de alguém da base eu vi alguém elogiar é muito fácil estou falando de imparcialidade eu estou falando de responsabilidade eu estou falando de reconhecimento do trabalho em 2017 levei uma proposta ao então secretário de saúde Enéas Maia solicitando que fosse viabilizada a marcação de consulta na zona rural consulta e exame porque era algo muito complexo vereador Paulo Braga vereador as pessoas saírem por exemplo da localidade de Manga da localidade do distrito Amolar para poder fazer a marcação de uma consulta e de um exame é que não fui atendido na minha solicitação naquela época com seis razões em seguida houve uma mudança de secretário e nós fizemos a mesma solicitação ao secretário a secretária que assumiu a época secretária Thais Braga não fomos atendidos no nosso pleite quando o secretário já nos assumiu fizemos a mesma solicitação porque entendemos a importância dessa iniciativa que lá a UBS lá da localidade Amolar também tem que marcar também tem que ter o serviço e agora eu vi uma informação das redes sociais que começou a aplicar o serviço lá na UBS da localidade da Letra é preciso reconhecer vereador Fábio Braga mas me parece que é uma via de mão única esse poder reconhece quando o poder executivo acerta mas infelizmente nós não temos esse mesmo respeito essa mesma consideração e esse mesmo reconhecimento do poder executivo mas nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho ainda bem que nós temos a oportunidade de ter aqui a imprensa essa imprensa tão importante e faz um trabalho tão brilhante de poder mostrar para as pessoas o trabalho que nós temos feito não de agora não de agora porque é ano eleitoral não de agora porque nós estamos próximos das eleições mas lá em 2017 lá em 2017 as pessoas já tinham a necessidade de marcar suas consultas na zona rural é uma ideia nossa é uma sugestão nossa é uma indicação nossa e gostaria muito gostaria muito seu presidente que também houvesse esse reconhecimento como colocou o vereador Fábio Braga infelizmente a gente precisa às vezes ir para a sessão e não tem nem às vezes a intenção de falar determinadas coisas mas é importante falar para que as pessoas venham saber a verdade daquilo que acontece dentro do nosso contexto concedo uma parte ao vereador Celso em seguida ao vereador Davi Orca que me parece pedir uma parte também só Davi que foi na sequência eu acho que até a fim é o vereador que o Davi pediu primeiro e o Celso você vai te contar o Celso e o Celso também eu agradeço a parte do vereador e para e para organizar o seu pensamento e o seu trabalho como vereador o que me chamou a atenção dos vereadores também que acabam o acessimento no ação do governo municipal mas uma coisa que me esqueceu há um tempo atrás em relação até o do governo do governo do secretário de saúde quando a organização das medidas 700 mil reais para a cultura do secretário vão também ser também daria os vereadores foram para adquirir ventiladores que fosse necessário um seguro e infelizmente até uma transmissão ao vivo eu vi essa transmissão chegaram a dizer que a Câmara nunca deu nada de recurso para comprar esses textos para comprar esses equipamentos estava atrás da Câmara no frente do vestido doado em lendas entendeu que é determinada por lei e houve ali até uma certa ironia em crítica ao legislativo aonde mostra-se a falta até até mesmo de compromisso nessa casa porque existe um projeto de lei se está forçamento essas medidas teriam que ser cumpridas essas medidas têm que ser cumpridas durante até dezembro e isso não aconteceu e nem vai acontecer por falta de compromisso do gestor municipal obrigado por essa parte o microfone do vereador Davi agradeço a parte do vereador Celso já ouço a parte do vereador Davi também finalizando desejo ouvir o vereador Antônio José e Fábio Braga portanto vereador Davi gostaria que o telefone bebe com a nossa parte obrigado vereador primeiramente gostaria de lhe parabenizar pelo seu grande trabalho nessa augusta casa e dizer que concordo com Vossa Excelência quando Vossa Excelência disse que a internet nos postos de saúde do interior é muito eficaz foi pensando nisso que o secretário James fez o saúde em movimento já que as pessoas não tem condições de vir fazer atendimento nos postos de saúde aqui em Floriano nos postos levar a saúde até as suas casas então só dizer que concordo com Vossa Excelência e o reconhecimento o maior reconhecimento no vereador é o de Deus e o da população obrigado pela parte vereador da mesma forma como o vereador Fábio Braga fez isso já foi feito em outros momentos secretaria está de parabéns pelo programa saúde em movimento é um programa também espetacular mas não vejo nenhuma relação do programa com a problemática que nós colocamos aqui até mesmo porque o programa por exemplo acontece uma vez no ano lá no Mola e no restante do ano como é que as pessoas vão marcar suas consultas então não vejo relação do programa com a problemática que nós estamos colocando aqui a necessidade é grande a secretaria está de parabéns aplicar um projeto desta câmara não precisa nem dizer o nome do vereador é o trabalho do poder legislativo é o poder legislativo cumprindo com a sua obrigação e se reconhecimento do poder executivo concedo uma parte ao vereador Antônio Gisele eu sou quero te parabenizar pela excelente a informação do seu trabalho aqui nessa boa chata quer dizer que a gente que a gente analisando eu hoje eu lembro ultimamente o plano de governo foi registrado então quero cuidar hoje prefeito no TRE o plano de governo 2017 e 2020 é que vejo eu não conhecia é que vejo quanto essa casa trabalha no rumo certo eu a pedido da população eu desfoliando esse plano de governo é de fazer a cobertura dos pontos de ônibus das paradas de ônibus nas cidades não entendo o que for vereador do exército mas até esse exato momento não recebi também nenhuma resposta temos esse problema de reconhecimento aqui nessa casa agora nós estamos nessa pandemia do covid a gente reconhece o esforço do combate todos nós estamos envolvidos mas nenhum momento o vereador reconhece o trabalho com a excelência e todos nós vereadores aqui fazemos se bem que nós não fazemos para que ele tenha o conhecimento mas o povo reconhece você pode ter sempre parabéns obrigado vereador doutor José pela parte lamento não haver tempo para ouvir o vereador Fábio Braga e dizer senhor presidente que quem aguarda uma resposta não é simplesmente o vereador que aguarda uma resposta é a população cloriana estamos aqui brincando e ser vereador a população aguarda uma resposta com relação ao atendimento às clínicas de psicologia muitas pessoas têm o dito não serão atingidas não serão infectadas pelo vírus com fé em Deus mas infelizmente muitas pessoas já têm sofrido as consequências dessa pandemia através de problemas mentais então é uma necessidade urgente vereador da vida a saúde mental das pessoas merece cuidado tem muita gente sofrendo acredite tem muita gente sofrendo as consequências dessa ansiedade dessa pandemia desse isolamento então nós aguardamos não apenas uma resposta uma ação efetiva para o bem da nossa cidade para o bem da nossa população muito obrigado o senhor Francisco registrar a presença do vereador a casa desde o início da sessão é o vereador que está participando de forma virtual justificar a ausência do vereador e assim a sessão encaminhou a mesa mensagem justificando não poder participar da sessão nós ouviremos agora por ordem de sorteio o vereador Manuel Simplice falou liberar o microfone do vereador aliás ele vai continuar usando esse microfone aqui liberar o dele da sala seu presidente seu vereador seu transporte o senhor o senhor 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 ouvir da rádio Santa Clara da cidade do interior ouvimos desacentamente as palavras dos nossos vereadores muito importante a preocupação do poder legislativo com a cidade que foi olhando o município o município e principalmente com o nosso povo mais surpreendente dos vereadores nós estamos atravessando uma situação muito difícil do mundo no Brasil no Piauí e Floriano já falei diversas vezes aqui nessa casa que nunca se viu no Brasil uma propaganda um movimento tão grande como está sendo feito com essa praga que atingiu o município da padrinha que pegou que o povo do mundo do Brasil do Piauí aceitou uma coisa perigosa que realmente é eu não quero dizer que eu vim dentro pelos vereadores já existiu por crises e doenças perigosas no mundo e no Brasil e se resolveu de uma maneira diferente sem prejudicar diretamente o país os estados os municípios e toda a população brasileira eu já falei muito aqui nessa casa que a doença existe comprovadamente mas que poderia as autoridades do mundo do Brasil do Brasil do Piauí e do Florentino sem duvido essa situação por maneira diferente acomodando a doença a doença com a população com a economia para não acontecer realmente o que está acontecendo principalmente no Brasil os seus aleatórios estão vendo assistindo o que está acontecendo no Brasil no mundo principalmente no Brasil o pior com essa propaganda que está existindo prejudicando a nova população não é brincadeira nós estamos vendo aqui na cidade de Florian o sofrimento da população da cidade do interior do pequeno do médio e do grande comerciante eu já falei e faltou realmente uma determinação dos poderes para colocar as duas coisas que nós estamos vendo muitas coisas funcionando e aqui é grande maldia mas tudo podia continuar estão paradas todos eles é um desastre muito grande o desemprego a falta já de alimento na mesa principalmente dos mais pobres porque ninguém pode trabalhar o comerciante seja que tamanho for é obrigado a respeitar a lei prejudicando a si mesmo e a toda que trabalham no começo as pessoas que vem lá do interior que vem dos municípios foram ali da cidade uma cidade que depende da população de toda região e se vê preocupado com essa situação sem poder comercializar seus produtos para aqueles que vêm de fora comprar em Florianópolis olha pense bem senhor governador população da cidade do Piauí do Brasil a quantidade de desemprego que já está dentro e vai piorar muito mais mesmo passando esta crise da doença muitas simas muitas empresas já dispensaram seus funcionários não o que queriam vai ter se vir obrigado a fazer muito até já falido sem condição de retornar as atividades agora olha já chegou a hora os prefeitos criar coragem de chegar na autoridade maior do seu ditado que é o governador e pedir e dizer que está na hora primeiro cuidar da doença como realmente está sendo feito mas segundo retornar a economia para a sobrevivência da nossa população eu já falei muito eu acho na minha opinião está existindo uma coisa diferente está existindo essa já falei um grande comércio no Brasil inteiro está sendo feito com essa crise da pandemia que está atingindo a nossa população e acredito-se que muitas autoridades estão aproveitando desse momento de crise e de dor de todo mundo para usar aquilo que deveria ser feito e benefício da população em coisas duvidosas que já vimos aí nos jornais e na televisão o movimento já se alastrando contra os governadores contra a má aplicação dos recursos públicos destinados a essa doença as autoridades se aproveitando da crise dessa calamidade pública para fazer o que quer mas nós já estamos assistindo o começo já da fiscalização daquilo que ninguém esperava que possa acontecer e já começou aqueles que receberam os recursos do povo para cuidar do povo cuidar da doença e não fizeram vão se arreder daquilo que praticaram Oi 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 Então obrigado Samanel Então obrigado Samanel Seguindo aqui a obra É Ó Sábado Sim A gente vai as três A gente vai a dois Então A gente vai a dar a dois É A gente vai Obrigado. 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 Os vereadores. Que realmente, eu via nos mesmos sociais, o nosso prefeito, o É o Rodrigo, já fazendo essa grande colocação. E não era indicação ser feito, ser, da nossa cidade. Como também, senhoras e senhores, não sei se os senhores estão lembrando, O Eredo Acácio falava muito no ano passado desse centro de deputação para Floriano, que a deputada Rejane Dias teria uma emenda parlamentar para a conclusão e fazer. Se eu não falo a memória, seria ali onde funcionou o CSU, na próxima ponte, e ele falava que até já tinha documento assinado pelo secretário, essa pasta, com essa destinação de emendas. Não sei se realmente estou falando do mesmo assunto, que era na época, mas acredito que sim. Então, quero parabenizar a vossa excelência e também dizer que o secretário James está fazendo uma boa administração dentro da pasta da saúde da cidade de Floriano. Essa é a minha colocação e muito obrigado. Eu trago aqui aos meus colegas, às pessoas que nos assistem, em relação a esses testes rápidos que estão na cidade de Floriano, do Instituto da Constragem, é contratado pelo governo do estado, e aí, sei lá, preço de quê. De forma que a função de se fazer esses testes rápidos é para que se conheça o perfil epidemiológico da cidade de Floriano. Nós somos Floriano, mas de outras cidades, como Barnaíba, Félix, Guarmananá, cidades grandes. Então, a finalidade é esse refletimento do saber desse perfil epidemiológico da cidade de Floriano. Como eu vou acreditar? Como a sociedade de Floriano pode acreditar num teste desse? Hoje eu digo que o conhecimento da pessoa que fez o teste rápido deu positivo na sua casa. Os familiares não conformados fizeram o reteste e deu negativo. Isso é uma questão da tarde para a noite. Porque muitos são aqueles demagogos de plantão que ficam dizendo, velhete Odessi, que precisa 10 dias para que o ensino para nós apareça. Ele não está fazendo uma contra-prova no momento, não. Ele está fazendo só um reteste. O teste deu positivo pela manhã e deu negativo à tarde. Então, como é que eu posso acreditar nesse perfil epidemiológico que vai sair da cidade de Floriano? É difícil. É uma situação grave. E essa casa, através do Eduardo André Zé, presidente da Comissão de Saúde, nós fizemos ofício. Mandamos para o secretário de saúde, que mande aqui uma pessoa para dar esse trabalho. Ele deve a explicação ao povo de Floriano, eu costumo dizer, nessa casa. O governador é do dia assim. É uma vontade de votos aqui na cidade de Floriano e não recebem. O secretário de saúde, da mesma forma, tudo que tem, arranja para a Paranaíba ou outra localidade, na cidade de Floriano. Floriano, a cidade de Floriano é esquecida nessa gestão do senhor Florianino. É a melhor pessoa do mundo quando você convida. Na hora de resolver as coisas, dá o telefone, nem atender a gente. Então, eu quero levar esse conhecimento para todos. Nós mandamos esse ofício e esperamos ele aqui, senhor presidente, senhor liberador. E se ele não responder, nós temos que tomar outra providência. O povo não pode ficar ameaçando. O povo está com medo. Essa pandemia, o povo está com medo de tudo. Esse tratamento virtual, o qual é o Eduardo André Zé, é muito interessante. As pessoas estão doentes, de medo, de trauma. Então, tem que ser feito a aula. Ah, porque o teste tem que ser feito ao teste suave. Eu não estou falando nem nesse homem teste. Você faz coleta oral. Esse outro é só através do sangue. Então, eu quero deixar aqui a minha indignação. Mas, tudo que estão fazendo essa pesquisa, isso é muito grave para a sociedade. O povo está com medo. Imagina uma pessoa de 80 anos que recebe a notícia de um teste positivo, e sabendo ele que ele é do grupo de risco das pessoas, infelizmente, que vêm a falecer, ultimamente são mais as pessoas do que risco. Isso é grave. Então, a gente pede aqui a sensibilidade de todos nos ajude nessa luta. Esse secretário, o senhor tem que mandar alguém aqui para dar a explicação. Senhoras e senhores, nós protocolamos, eu e o vereador Fabraga, os requerimentos para o excelentíssimo senhor prefeito da cidade, para ver, nos seus respectivos secretários, a pedido da sociedade. A sociedade nos convocou, pedindo, o então candidato prefeito, Joel, na época, fez um documento e protocolou, registrou, o tribunal eleitoral, vamos pedir, vamos pegar ponto a ponto, não é olhar o que foi feito, o que não foi feito. Nós estamos pedindo, olhamos ponto a ponto, estamos pedindo aquela parte que não foi feita, aquela desfugação, de forma respeitosa. nós não queremos aqui, nem um momento de chacota, nem demônio com ninguém. Simplesmente, estamos lendo o plano de governo, o qual ele protocolou, e estamos pedindo, ponto a ponto, porque aquilo foi feito, quando é que vai se fazer. que eu acredito que um documento, quando ele é registrado, tem que se dar satisfação à sociedade. Nada melhor para se dar satisfação à sociedade através dessa casa, da casa do povo. Sr. Presidente, agora, à noite, em vista a essa pandemia, reuni meu colega parlamentar da Braga, a gente ia protocolar um documento, um requerimento, não deu certo, o pessoal não tinha chegado aí, mas está aqui. se eu não protocolar agora, eu protocolarei amanhã. O requerimento que seja constituído uma condição especial de estudo com a finalidade de acompanhar o planejamento de ações e despesas realizadas no dia 13 de novembro de 2019 na cidade de Floriança. Isso já tem na Assembleia Legislativa um decreto de 1576. Então, eu poderia, eu vou protocolar esse documento, quero o apoio dos senhores vereadores que criam comissão para a gente averiguar só a questão do COVID, que é aproximadamente seis pessoas, todos nós vereadores, tanto da situação como da opção, que a gente cria essa comissão para a gente avaliar esses recursos que entram da COVID. porque o que a gente escuta onde a gente anda no interior, onde a gente anda na cidade, as pessoas cobrando vereadores de explicação para o dinheiro que está entrando no município. então, nada mais justo que a gente faça essa comissão não somente para a COVID, mas para a Câmara. sempre foi somente de vereadores de opção. Então, nós vamos protocolar isso aqui amanhã e eu te pediria o apoio de todos os colegas vereadores, uma parte do vereador da Saúde. Eu me parabenizo por essa sua iniciativa de formar essa instituição em saúde para buscarmos mais informações sobre esse serviço que eu não está sendo educado porque, infelizmente, o nosso país sinto até aqui a infelicidade do nosso estado de Rio de Janeiro, ali onde vem R$ 8 bilhões e a instalação de sete de habitantes que estão até agora para o Rio de Janeiro. E com isso, em quantas mortes, quantas pessoas já concorreram no fórum da aplicação desses recursos? E já houve a investigação federal lá no Rio de Janeiro que o estado já está iniciando e é necessário de nós, vereadores, parlamentares aqui para a Inés que passamos também a esse trabalho para buscar melhor as informações sobre esse recurso que veio aí ao Covid-19. Parabéns para os iniciativos e que Deus abençoe a nossa cidade. Agradeço. E ele é o professor do Fabral, o professor do Fabral para ser apressado pela casa e peço assim que os colegas vereadores vejam os outros experimentos com carinho, nós não estamos se respeitando ninguém, simplesmente lendo o plano de governo que foi protocolado e analisando as partes e parabéns pela parte. Aquela parte não foi feita, mas queremos saber quando é que vai ser feita, porque nós estamos com um tempo muito pequeno para encerrar o mandato. Obrigado. depois que vossa excelência protocolar, nós iremos avaliar, mas de antemão já devem comunicar que não vejo uma demanda tão grande na Câmara de que a própria Comissão de Saúde não possa fazer esse trabalho. Existe uma comissão permanente, o assunto é dentro da Comissão de Saúde e eu não vejo essas assembleias, essas câmaras, elas têm uma extensão de trabalho maior do que a nossa aqui, em virtude de ser uma cidade como Teresina, como Estado do Piauí, mas se realmente vossa excelência mostra essa necessidade, de antemão, não vejo a necessidade de se criar uma outra comissão específica só para esse fim, haja visto a atribuição de todo vereador tem essa atribuição individual e a Comissão de Saúde ela pode fazer esse trabalho essa necessidade, mas nós vamos receber o que é do governador do direção? O técnico do governador eu não entendo o que ele eu não entendo que ele interfira aqui não. Não, 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 eu não entendo a palavra até que eu não entendo o que ele vai ficar assim, se pode. A boa excelência da Comissão de Saúde pode fazer isso, carvalho, na Comissão de Saúde e deixar aberto algum vereador que queira participar, mas a gente pode deliberar sobre isso depois. Senhores, nós vamos continuar o grande expediente, mas antes de continuar, a gente já está chegando no final do grande expediente, nós teremos a possibilidade de hoje fazermos uma outra sessão caso a gente vá pautar os requerimentos. Então, a minha sugestão é que no intervalo de uma sessão para outra, os vereadores que não tenham tido acesso ao conteúdo dos requerimentos que possam ter acesso ao conteúdo dos requerimentos, porque o requerimento é uma nação simples, requerimento não tramita nas comissões permanentes, né, então, está sendo lido nessa sessão para ser votado em outra, aí os vereadores encaminharam, o vereador Salomão e os vereadores questionaram que não estão a par do conteúdo, o vereador Manel também, mas eu queria que sugerir para que no intervalo de uma sessão para outros documentos, todos originais estão aqui, o vereador pudesse acompanhar, caso o vereador olhando o requerimento, vendo que não dá para votar e a gente coloca para depois. eu queria consultar os livros e se podemos encaminhar dessa forma. O vereador Davi. Ok, então, não havendo já, não vou consultar o vereador da criação. Ok, sendo assim, nós realizaremos então esta sessão e nós temos ainda dois vereadores inscritos ao grande expediente e a mesa da libera pela retirada da pauta da ordem. Vereador Salomão. para somar a proposta para outra sessão e o dia de acordo. Agora, a votação não tem pauta para outra sessão e essa seria a votação. Tem pauta para outra sessão não tem pauta para outra sessão não tem pauta. E a testa do sistema nós encontramos a quarenta aqui. Mas todos os vereadores foram contemplados aqui no grande expediente. Obrigado. Obrigado. Próximo vereador inscrito. Eu sou Francisco e estou retirado da pauta da ordem do dia desta sessão. Não teremos pauta da ordem do dia. Foi alegado o desconhecimento do conteúdo dos requerimentos pelo vereador Salomão e vereador Manel. Então nós vamos encaminhar os requerimentos de uma sessão para outra e na próxima a gente coloca a pauta. A palavra é do Davi. Boa noite a todos. Quero saudar o presidente dessa augusta casa vereador Maurício Pizerra. Saudar o vice-presidente vereador Manoel Simplício. Cumprimento o vereador Celso Cavalcante primeiro secretário. Saúdo o nobre vereador Salomão Holanda. Cumprimento os nobres vereadores da oposição vereador Bilu vereador Flávio vereador Dessin vereador Antônio José e vereador Fábio Braga. Saúdo em nome do Amarelinho todos os ouvintes que podem estar nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento de pandemia. Senhores hoje fiquei admirado porque sinceramente nós com uma com uma pauta importantíssima no grande expediente e nenhum de vossas excelências tocou no assunto ao contrário os novos vereadores solicitaram as promessas de campanha do prefeito Joel Rodrigues no que ele fez ou deixou de fazer mas não tocaram no assunto da aprovação de contas da gestão passada nós recebemos o ofício número 506 barra 2020 da promotoria de justiça de Floriano do Ministério Público do Estado do Piauí cujo assunto é o encaminhamento de despacho requisitório referente ao procedimento administrativo e ele quer o Ministério Público quer solicitar dessa Augusta Casa uma cópia da ata de sessão de julgamento do respectivo decreto legislativo referente a aprovação ou rejeição das contas municipais do exercício da gestão de 2014 sinceramente eu fiquei admirado porque é um assunto muito importante na pauta onde esses sim os florianenses tem que saber qual vai ser a decisão dessa Augusta Casa que já era para ter votado inclusive estamos recebendo esse ofício da promotoria de justiça em nome do doutor de matéria querendo a resposta aqui se falou muito no que o prefeito fez ou deixou de fazer mas se nós formos voltar ao passado lembrando que a promotoria de contas o tribunal de contas ele já indeferiu as contas da gestão passada e cabe agora aos vereadores decidir se essas contas serão aprovadas ou não e aqui eu queria citar alguns motivos primeiramente eu gostaria de dizer que o mandato do prefeito João Rodrigues tem muita coisa para melhorar todos nós sabemos que administrar uma prefeitura não é fácil mas muita coisa foi feita muita coisa está sendo realizada e temos que reconhecer isso é simples nobres vereadores dizer porque algumas coisas não foram feitas porque o prefeito João Rodrigues passou dois anos do seu governo reorganizando o município credenciamento foram perdidos foram perdidos na gestão passada e agora nós estamos conseguindo novamente eu queria parabenizar o prefeito João Rodrigues por estar sendo esse grande administrador no tempo de pandemia eu fico imaginando o que seria da cidade de Floriano se tivesse outra gestão que não fosse a dele porque nós estamos sendo referências nacional nós estamos sendo referência internacional Floriano através de seus protocolos junto com o hospital regional Tiberio Nunes à frente do doutor David Telles e à frente do doutor Justino e junto com a secretaria municipal de saúde junto com o secretário James está sendo referência para vocês terem ideia hoje no hospital regional Tiberio Nunes já passaram 81 casos confirmados de covid não só de Floriano mas de todo o mundo todo o Piauí e alguns do Maranhão onde é que eu quero chegar a gente não pode confundir os casos 81 casos confirmados do hospital Tiberio Nunes com os casos que foram detectados na Funasa ou em outros testes rápidos pela secretaria de saúde dezenas de casos foram confirmados esses estão sendo alguns tratados na sua residência graças a Deus são os casos mais leves mas os mais preocupantes vão para o hospital regional Tiberio Nunes nós já tivemos infelizmente 17 óbitos no hospital regional Tiberio Nunes pessoas que tinham algum comprometimento de saúde obesidade tabagismo diabetes muito idoso hipertenso mas nós já tivemos muitos pacientes tratados pelo hospital regional Tiberio Nunes então nós temos que reconhecer os bons feitos assim como nós reconhecemos os atos dos nobres vereadores se está aqui o nobre vereador nós também temos que reconhecer os atos feitos pelo doutor Justino doutor David Teres concedo já uma parte para a vossa excelência nós hoje no hospital regional Tiberio Nunes temos nove pacientes internados com covid-19 em leitos clínicos e seis em terapia intensiva então seis pacientes estão supostamente em ventilação mecânica na ala do covid-19 o prefeito Joel Rodrigues não liberou o comércio não foi porque ele quis porque ele não quis há um decreto do governador do estado lembrando vossas excelências que em algumas cidades que o prefeito liberou o comércio a promotoria de justiça mandou fechar pensando nisso nós vereadores temos que ser sermos atos intelectuais na hora de fazer nossas proposições para ajudar a população foi pensando nisso que eu fiz uma proposição pedindo para que os comerciantes do comércio do mercado central feirantes das feiras libres fizessem um drive-thru porque esses produtos colhidos coletados eles vão apodrecer eles vão estragar então a gente tem que ter certa urgência como já falou o vereador bidu quero parabenizá-lo também por essa preocupação e fazermos esse drive-thru para que esses comerciantes vendam os seus produtos e assim não apruderem porque muitos são perexperecíveis primeiramente gostaria de conceder uma parte para o novo vereador da FU para dizer que nós apresentamos aqui na câmara e foi aprovado inclusive encaminhado já está em mãos o doutor Justino uma moção de aplauso pelos relevantes serviços que tem emprestado ele que assumiu o cargo ali no hospital de perdão e principalmente agora nesse período de pandemia doutor Justino é aquele que ficou no canto aquele que ficou escanteado quando a ministra veio aqui aquele que ficou lá no canto que quase ninguém via ele e se o JC 24 horas não pega a câmara e mostra a ele ali é o doutor Justino o autor da ideia aquele que teve coragem de colocar o protocolo em prática esse doutor Justino que nós entregamos a moção de aplauso e reconhecimento pelo seu trabalho quem trabalha precisa ser reconhecido e essa câmara reconheceu o trabalho do doutor Justino através da moção de aplauso agradeço a vossa Obrigado pela parte do vereador Obrigado Só para deixar a palavra É isso É aqui nessa casa o prefeito não sei por que as suas acertações quando a gente pede através a álcool que foi foi registrado Eu acho que isso é o dever nosso deveria para estar quando não fazer Outra coisa não não mas falamos os filhos e os filhos são insatisfatórios reiteradas vezes eu dividi essa tribuna para fazer ter o reconhecimento do Hospital Regional de Médica Eu não sou muito que está dando noção de aplauso não sou muito de sangue na natureza então mas eu reconheço o trabalho feito pelo Hospital Regional de Médica Eu sempre disse para o diretor se achar o topo com o que tem reconheci disse aqui nessa casa o esforço do município para o combate ao corpo de Médica e nem nós voltamos com respeito nós queremos de forma respeitosa só saber o que é o que é feito para a gente dar a organização à sociedade Obrigado Eu agradeço pela paz É que muitos dos vereadores dessa Augusta Casa faziam parte da gestão passada Quero dizer que hoje Floriano tem um túnel de desinfecção então nós estamos muitos passos à frente o doutor David Telles eu fiz uma solicitação de aplauso também para o doutor David Telles assim como eu fiz para o secretário James ele fez os testes em todos os profissionais do hospital regional Tiberio não existe a se preocupar com seus funcionários ele deu aumento para os técnicos eu pedi intercedi um aumento para os técnicos de enfermagem e ele deu um aumento para os técnicos de enfermagem os enfermeiros e os técnicos eram para ganhar muito mais mas à medida do que o nosso orçamento dar foi feito esse merecimento esse reconhecimento e aqui eu faço uma proposição pedindo mais um pedido para o doutor David Telles o secretário de saúde do estado doutor Florentino que é 40% de insalubridade para os fisioterapeutas do hospital regional Tiberio Nunes porque ele lida diretamente com o respirador artificial mas que esse reconhecimento se estenda para todos os profissionais de saúde do estado enfermeiros técnicos de enfermagem e médicos além dos funcionários que estão enfrentando como os servidores do hospital de Tiberio Nunes porteiros e serviços gerais aqui eu queria destacar também as vossas excelências falaram dos testes os testes são muito simples eles têm 40% de erro de acerto então são 60% de erro os testes rápidos já aconteceu de pessoas fazerem o teste em laboratórios particulares e dá positivo e quando faz no teste público dá negativo e vice-versa então infelizmente esses testes eles são muito novos essa doença é muito nova e nós precisamos realmente melhorar a qualidade desses testes mas aí depende né de estudos nacionais porque eu acho que esses testes que vem da China eles não têm um bom acondicionamento e eles perdem a sua eficácia no translado para cá para o Brasil dizer a vossas excelências que a saúde e movimento é um marco histórico para Floriano lá foi descoberto várias pessoas com ranceníase com sífilis com HIV hepatite A B e C porque essas pessoas não tinham condições ou coragem de ir até os portos de saúde devido ao alto preconceito que essas doenças têm então eu concedo uma parte me desculpe novo vereador Sábio Braque novo vereador César Cavalcante infelizmente não vou poder tá ok tá ok compreendo presidente viu boa noite a todos os florianenses que nosso bom Deus possa proteger suas famílias eu tô tentando controlar o tempo porque a sessão também tá de forma virtual e tem também uma questão de sinal da internet vezes por outro oscila e né então pedi a resistência de todos aí pra entender também dos internados que nos acompanham com a palavra vereador Salomão Holanda eu quero que eu vim a nossa presidente vice-presidente dos ministros nosso primeiro secretário 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 para benizar também já tive essa missão de ser secretário secretário nome do presidente padrão, cumprimentar aqui nossos pares vereador da Rioca vereador Bilu, vereador Flávio Henrique, vereador Dacinho, vereador José, vereador Fábio Braga, cumprimentando aqui a imprensa de modo geral nosso querido Amarelinho, esse homem da saúde e de fé, o que Deus continua ao desfato e dá sabedoria para ele continuar esse trabalho, então falta ser 24 ao horário Santa Clara e todos que estão aqui presentes. Nesse momento, senhoras e senhoras ouvindo atentamente aqui os excelentes senhores vereadores quando muitos assuntos importantes e aqui trazia um assunto tão importante que é o assunto da prestação de conta essa prestação de conta que já está reprovada no tribunal de conta e pede o parecer dessa Augusta Casa acredito que mais ou menos possível você seria presidente estará colocando em pauta essa proposição e essa documentação para ser apreciada pelos estes vereadores então eu quero dizer para os senhores vereadora da guia torres que estejam ouvindo nessa sessão na sua casa então eu quero dizer para os senhores que essa prestação de conta já vem é aprovada por esses tribunais e aqui acredito que eu na época era vice-prefeito dessa desse período de quatro anos eu como hoje vereador se independente só do meu voto essa prestação de conta vai continuar a reprovada quero os senhores e senhoras bem nesse momento parabenizar todos os vereadores que já tiveram a sua oportunidade de dizer o que está realmente acontecendo no Brasil e em todos os países ouviram hoje nos portais a Alconellação Mundial de Saúde falava nas redes sociais que o Brasil agora que vai começar o grande fluxo de pandemia vocês imaginam se isso é verdade nós não vamos ter mais de cem mil pessoas mortas no Brasil nós já temos mais de tenta mil então quero aqui dizer que é com muita tristeza que a gente ouve essas e lê essas notícias nos portais agora e infelizmente eu fico triste em ver atos não democráticos do nosso presidente da república fazer loucuras em cima de loucuras eu vejo que realmente está acontecendo uma briga de poderes e não é que está acontecendo numa situação tão crítica como está acontecendo no nosso Brasil eu quero aqui dizer para os senhores que eu ouvia e eu já vendo e todo mundo está acompanhando todos os vereadores a situação do nosso governador do estado do prefeito de Terezina a preocupação que eles estão em fazer um protocolo para a reabertura de pelo menos cinquenta por cento da das empresas do nosso via aqui não é diferente senhoras e senhoras eu ouvia pela manhã que está com oito dias do prefeito de Royal Rodrigo que está com sua equipe fazendo reuniões eu aqui vereador Pilo hoje ontem domingo que o governo do estado pediu que fosse parar todas as atividades em Floriano infelizmente pouquíssimos obedeceram o mercado central estava aberto em bote geral com esse decreto do prefeito de Royal Rodrigo e as empresas poderiam estar abertas para receber alguma coisa os senhores estão sabendo que em Floriano graças a Deus eles as empresas estão movendo estão recebendo estão vendendo eu vejo as casas de material de construção elas não estão as portas abertas a todo vapor mas estão vendendo o sistema de entrega como também as lojas de eletro então eu quero dizer que há 15 dias depois desse novo decreto não está esse distanciamento das lojas com as pessoas que estão nós estamos andando aqui no centro da cidade aqui em outros bairros ontem eu percebia quando eu saí daqui da Sambaíba rodei para comprar um milho de sal que até na periferia as mercearias estão fechadas mas aqui ao redor do centro não estão fechadas não estão oferecendo o decreto do governo do estado e como também da cidade de Floriano e aqui os senhores estão todos de parabéns como prefeito com muita responsabilidade com seus secretários estão fazendo tipo de protocolo para dia 8 reabrir os comércios da cidade de Floriano e eu parabenizo o prefeito que ele também está ouvindo está seguindo já que o governo do estado está com 80% de certeza que abrirão as lojas e Deus abençoe também que eles também até a decisão de abrir o choque do Piauí como também principalmente Floriano como muitas pessoas ouviram aí o André Bahia que é um dos empreendedores do estado do Piauí que desenvolve a área da construção civil e também esse choque está preocupadíssimo para a abertura dos choques da nossa cidade das cidades do Piauí então parabenizar todos os vereadores essa situação a qual vossa excelência o Bilu vereador Alcácio vereador José pede para que as pessoas tenham aquele sistema que nós aqui solicitamos do prefeito com certeza vai ser parecidamente posto em prática a partir do dia 8 esse sistema que aqui a maioria dos vereadores solicitar então aqui eu quero parabenizar também o nosso excelente do seu vereador Tessinho por uma grande proposição começou por uma grande localidade ali 3 o prefeito o secretário Jams fez grande abertura desse trabalho e acredito que irá melhorar muito muito esse trabalho de atendimento de consulta de marcação de consulta nos nas localidades rural e ali ele falava que não ia só ser naquela única UBS e sim estendida a todas UBS e aqui senhores e senhoras ouvia excelente senhores vereadores uma situação lá no mercado central as pessoas ao perguntar para mim senhores vereadores se eu votaria num projeto de lei eu já tinha votado num projeto de lei para que o mercado público fosse fechado aos ouvintes e eu lá respondia que não tinha chego esse projeto e esse estudo teria que ser feito por eles empreendedores que estão ali por eles saberem se realmente qual o dia melhor para ter a feira ou o dia certo para fechar por mim eu acredito que todos os dias abertos de forma organizada seria uma situação importante e hoje vossas excelências eu no mercado central ontem eu estirou no mercado central hoje pela manhã eu estiro no mercado central e não tinha aquele número de pessoas que tinham ontem domingo e aí nós estamos aqui a dizer que as feiras que o homem do campo poderá vir todo dia para fazer feira não tem condição de fazer e não tem as mercadorias apropriadas para todo dia então eu quero aqui nesse momento dizer que hoje eu percebia tinha pouquíssimas pessoas a qual faz a produção dessas hortaliças para trazer para vender pouquíssimas então quero dizer que fui questionado e se os senhores estivessem sabendo de algum projeto eu sei que o prefeito está deixando a discussão com o secretário para eles decidirem se realmente querem um dia de domingo fechado não tem essa proposição do prefeito e nem aqui do legislativo com essa proposição de dizer que vamos estipular no domingo não tendo feira no mercado central ele aberto de segunda a segunda seria a melhor maneira quero também senhoras e senhores aqui falar quando alguém falava que a saúde de Floriano o programa saúde em movimento seria um programa eleitoral eu acho não concordar e eu acho que a pessoa falou assim de uma forma assaltada e eu acredito que não é dessa forma que essa saúde em movimento com a integração do governo e do estado com os grandes senadores que aqui na maioria dos novos vereadores fizeram o pleito e trabalharam para ele os nossos deputados federais com essa integração de trazer menos para o nosso município e aí nós tivemos 2018 2019 a saúde da nossa cidade com revitalização de todos os povos e outras coisas mais receberam do lance e outras coisas mais para não atrasar o salário dos nossos servidores e aí hoje o filho do papel da secretária Roseli na nossa cama que nunca teve um atraso e recebimento dos recursos daqui dia 2 dia 3 vai ser pago 90% das folhas que antigamente a folha paga o vice-prefeito não, não vou pagar não vou pagar daqui a 4 anos 3 meses pagar o José não pagar o Pedro então e para isso era uma grande tristeza e nós estamos vendo o nosso secretário nosso secretário de finanças fazer com muita responsabilidade essa ação aqui eu não quero hoje a gente anda por lugares eu não ando tratando como algumas pessoas estão aqui como eu vi é o grande empreendedor Veloso o grande empreendedor Erivan falar dessa situação que é crítica para a nossa cidade mas todos eles e nós eu como pequeno empreendedor da área de Pantabate a gente teve um momento de parar de fazer grande reflexão e pedir a Deus sabedoria para que após essa pandemia a gente saber controlar o destino de nossas empresas sei que não vai ser fácil não vai ser fácil nesse ano 2019 20 e 2021 também não vai ser fácil a economia do nosso Brasil está cada vez cada vez mais difícil nós estamos vendo todos os dias a loucura do nosso ministro do planejamento Paulo Guedes louco para saber como arrumar recursos para pagar tanto benefício que o governo quer fazer então eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que é o momento de muita reflexão e como o Veloso falava não é hora de fazer política em cima de cada eu quero aqui ceder uma parte que se perder tempo a excelência presidente os velhos façam ser bem direto para a gente concluir o tempo de carvalho pois nós vamos a excelência um minuto na conclusão senhora parte o velho do céu mas como o grande adivinho isso é uma participação é um ofício é um a gente está no ano em 2014 como presidente da comissão de finanças e orçamento é tudo o processo já está acompanhado como foi dito hoje na sessão dia 1º dos 6 ofício do 506 vai ser encaminhado amanhã a todos os vereadores tanto o recurso do governo na época que já chegou a criar essa casa como também a todas as comissões da comissão como também a todos os vereadores essa doença vai ser encaminhada amanhã para marcarmos a reunião da comissão de orçamento de finanças orçamento de fiscalização para darmos um julgamento de depois trazer desacredada sem contato era só uma questão disso mas é assim obrigado quero agradecer muito a vocês e eu quero mais uma vez que Deus Deus todos nós vereadores todos os nossos familiares essa situação esse inimigo nosso se fosse um inimigo que a gente pudesse pegar ele tirar daqui e botar para ali tudo bem mas é um inimigo invisível que nós tenhamos muito 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 cuidado porque é a coisa mais séria do que a gente imagina muito mais séria quando quando dois eu digo pessoas da área de saúde falar que os testes tem essas falhas para a gente ainda fica mais inseguro quero quero que finalizar e agradecer a Deus que Deus nos proteja desse mal muito obrigado obrigado a fala do vereador salomão era muito que o vereador estreito muito expediente como foi encaminhada a mesa a solicitação de encaminhamento dos requerimentos a mesa vai acatar pedido dos vereadores da situação vereador salomão aí se registra em ata se eu preciso pedido dos vereadores salomão vereador moral sindicato da base do governo que solicitaram para que não fosse votado hoje os requerimentos do vereador Fábio vereador do exército Fábio porque querem primeiro é todo o conteúdo da documentação será dado o prazo de amanhã peço aos vereadores que ou peguem é com seus assessores aqui ou liguem para mandar para os e-mails de nossas excelências da forma que vocês quiserem no setor administrativo da câmara vocês possam pegar amanhã de manhã ou pedir ligar para cá e pedir por e-mail que também pode ser encaminhado para os senhores para que amanhã à noite a gente possa votar sendo assim nós não temos matéria da ordem do dia e eu consulto se ainda algum vereador que tem alguma explicação pessoal fazer nesta noite o vereador Fábio Braga o microfone dele por favor eu gostei que eu acho breve é o momento da minha fala eu gostei que eu lembrei que tinha votado ali mas não sei que sim eu quero ajudar a parte de ter o senhor e aí eu queria ter feito essa homenagem no momento da minha fala no fim e uso as explicações de vez parabenizar todos o trabalho o momento tem esse indicador que ele é questionado atuada pela internet pela nova forma que se afluia a imprensa ela vem tomando um papel normalmente na sua grande maioria e vergonha então eu gostaria de parabenizar que até aqui tem feito um grande trabalho um trabalho que dá espaço a todos os caras os clientes ouve a todos e se cada um consertar uma vez com a imprensa ele vem se mantendo no formato assim obrigado obrigado ok é senhoras e senhores também eu gostaria de encerrar essa sessão publicada que os senhores tomaram o ministério que hoje faleceu a dona Maria Dêmes a mãe do nosso colega lá do Instituto Federal professor Chico Dêmes e também acho que eu gostaria de lamentar posteriormente iremos encaminhar a moção de pesar então sendo assim senhoras e senhores declaramos encerrada essa sessão convocando a todos para amanhã às 20 horas eu peço a gentileza que todos pela manhã até amanhã de manhã meio dia confirme a forma de participação da sessão para como hoje puder assim para que nós possamos fazer um trabalho de qualidade hoje nós melhoramos bastante a transmissão né eu queria aqui parabenizar a nossa equipe destacar aqui o trabalho do FEMIS do JC 24 horas e também do nosso secretário Luiz Felipe que está dando toda a assistência agradecer a presença de todos aqui e pedir que todos os vereadores até amanhã meio dia confirmem a forma que irão participar da sessão de forma presencial ou virtual até meio dia e que estejamos todos aqui com as bênçãos de Deus amanhã às 20 horas boa noite Deus nos acompanha declara sessão e Obrigado.